Na manhã e tarde desta quarta-feira aconteceu o primeiro feirão do Alfa Letrá aqui nas dependências do Colombo Esporte Clube. Quem participou também, foi uma das grandes atrações, foi a cantora, escritora, contadora de história, videasta e companheira radialista que é a Mari Bijo. Mari, seja muito bem-vinda a Limoeiro, bem-vinda ao canal. Fala um pouquinho quem é a Mari Bijo e fala um pouco também desse teu trabalho maravilhoso. Que prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui em Limoeiro também. Eu sou cordelista, o meu carro-chefe, trabalho com literatura de cordel para crianças, sou radialista também, somos colegas. E eu sou cantora e compositora. Trouxe para cá, para a feira Alfa Letrá, o meu Pocket Show, acompanhada do meu sanfoneiro e da minha baterista, que é minha irmã, Mila Bijo. Porque eu acabei de lançar um disco que se chama Brinquedo de Cantar, teve patrocínio da Lei Paulo Gustavo do Recife, está nas plataformas digitais. E tem tudo a ver, dialoga, com esse momento de alfabetização, de letramento das crianças. As músicas são todas com letras acessíveis, eu brinco com a poesia, com trava-língua, com as brincadeiras de roda, trago várias referências, vários ritmos musicais também. E foi um pouquinho apanhado desse trabalho que eu quis trazer aqui pra Limoeiro. Uma coisa que eu achei muito interessante, não só as letras, mas a pegada musical, traz uma regionalidade muito bacana que cativa a criança. É verdade, eu faço um passeio por ritmos do Brasil todo, né? Eu tenho um foco, claro, na nossa cultura pernambucana, eu trago coco, eu trago forró, eu trago frevo, eu trago, enfim, várias, como é que eu posso dizer, ritmos e variedades, mas eu também passeio pela swingueira da Bahia. Perguntar sobre isso, a música do sapo é um exemplo disso. É um carro-chefe, inclusive, meu best seller é assim do show. Tem moda de viola também, tem vaneira, né? A moda da boneca de pano. A gente faz reggae, a gente faz vários ritmos, porque a nossa intenção é justamente apresentar a diversidade de ritmos do Brasil para as crianças e com letras acessíveis dentro do universo de cognição delas e apresentando também personagens, cenários, para elas viajarem mesmo e brincarem, né? O nome do disco é Brinquedo de Cantar, para elas poderem brincar de fato com a música, brincar de cantar e brincar de dançar junto comigo. Quem quiser encontrar esse teu trabalho, estão nos portais, mas link para o pessoal ter acesso a esse teu material. Olha, o jeito mais fácil é acessar meu Instagram, arroba marianibigio, que lá tem todos os caminhos para o meu canal no YouTube, que é só procurar maribigio também. Lá tem histórias em cordel e tem os clipes também musicais. E o disco Brinquedo de Cantar, assim como outros álbuns, está nas plataformas digitais, né? No Spotify, no Deezer, no Tube Music, se botar marianibigio, já vai me achar e achar minhas produções musicais e poéticas. Olha, pessoal, eu vou facilitar para vocês. Na descrição desse vídeo, eu vou dar um jeito e fazer uma pesquisa, antecipar isso para vocês e deixar tudo afixado na descrição do vídeo, tá bom? Mari, já que você falou em cordelista, você também é cordelista, o teu trabalho começou a nível de cordel desde 2007, que foi A Mãe Que Pariu o Mundo, não é isso? Foi meu primeiro cordel lançado em agosto de 2007, já são mais de 17 anos de carreira como cordelista. Foi um cordel que foi premiado pela Prefeitura do Recife e foi um grande pontapé inicial para me sagrar poeta. E a partir dali eu me entendi como poeta, como cordelista, como versejadora. E expandi depois isso para a música também e hoje trabalho nessas duas vertentes, que não deixa de ser poesia, que não deixa de ser palavra. Eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta das palavras, é assim que eu me apresento. Bom, nesse caso, aquele que bem lê, bem fala e bem escreve? Exatamente. Eu acho que é o grande, como é que eu posso dizer, responsável, né? Para a gente poder se desenvolver em todas as áreas da vida. Eu acho que a literatura é essa grande mãe e a leitura é essa grande porta, né? Para a gente alcançar, enfim, vários objetivos. E uma feira como essa, a Alfa Letrar, já traz no nome essa intenção, que é de difundir e divulgar a literatura, o apreço pela arte, pela leitura, pela cultura como um todo. E eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte. Oba, que bom, Mari. Muito obrigado pelas suas informações, por disponibilizar esse tempinho para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero estar aqui de volta em breve. E até a próxima.